Quando o esmalho enlouqueceu, pois se na terra sonhar Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar No sonho que se perdeu, banhou-se toda em lua Queria subir ao céu, queria descer ao mar A alma esmalha, esmalha E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar Estava perto do céu, estava longe do mar E como o anjo pendeu as asas para voar Queria a lua do céu, queria a lua do mar Esmalha, esmalha As asas que Deus lhe deu, ruflarão de par em par Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar Ao mar As asas que Deus lhe deu, ruflarão de par em par Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar A alma, esmalha 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 Esmalha